E a reunião onde é, deve ser no Alvorada ou no Supremo, vamos ver o Túlio falando sobre isso, mas foi a notícia mais importante do dia, o Bolsonaro reconheceu a derrota do jeito o Bolsonaro de ser, mas é a notícia que tranquiliza o país e tomara que esses caras liberem essas pistas aí, porque o presidente deu a dica já para liberar que é contra a Constituição e ele mesmo é contra isso, mesmo que a manifestação seja em favor dele. Pois não, Túlio, tem mais detalhes aí, Túlio? Oi, Datena, boa noite a você e a todo mundo que está com a gente aqui no Brasil. Gente, vocês estão vendo ali no fundo essa entrada da garagem? O comboio presidencial está estacionado ali, foi por ali que o presidente Jair Bolsonaro entrou e é dali que ele deve sair após essa reunião com ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente chegou a fazer um convite mais cedo para que os ministros fossem até o Palácio do Alvorada e eles disseram que só iriam caso o Bolsonaro fizesse uma manifestação reconhecendo, de fato, a derrota nas eleições. Depois disso, o Supremo Tribunal Federal, de forma oficial, divulgou uma nota dizendo que o presidente havia reconhecido e que tinha mandado uma mensagem aos manifestantes que estão bloqueando as rodovias e, logo em seguida, Bolsonaro veio para cá. Essa reunião já dura mais de 30 minutos. Eu conversei com alguns assessores de ministros e eles estão dizendo que o teor desta conversa é, de fato, garantir uma transição saudável seguindo a lei e seguindo a Constituição. Datena? Ponto. Eu vou conferindo com você e o Caen ao mesmo tempo. Põe o Caen do outro lado. Primeiro ponto. Senhores que estão bloqueando as pistas aí, podem desbloquear que o presidente já mandou desbloquear. O presidente está lá no Supremo, onde ele manteve embates durante o governo todo contra o Supremo Tribunal Federal. O presidente está lá estacionado, atrás de onde está o Túlio, está lá a comitiva do presidente estacionado dentro do Supremo. Primeiro ponto, que é o mais importante de todos. Tudo aquilo que o Supremo pediu para que o presidente reconhecesse que seria o mínimo possível para manter a estabilidade do país, a democracia do país, o presidente, da forma dele, cumpriu. Estou certo ou estou errado, Caen Bessina? Certíssimo, Datena. E ele acabou falando do jeito dele. Se alguém esperava algo muito louco, quase um discurso muito longo, claro, isso acabou não acontecendo. O importante é que o sinal e a ordem do presidente, ela foi transmitida. Ponto número um, aceito o resultado das urnas. Tanto que em momento algum ele falou em terceiro turno judicial, falou mal da urna eletrônica, falou mal do processo eleitoral, do TSE, agora não. Não falou isso nesse discurso de dois minutos. Então, pronto, aceito o discurso, aceito justamente o resultado das urnas, aceito inclusive ao agradecer pelos 58 milhões de votos que tive. Entre os... Dois, não vamos fazer como a esquerda, né, Datena? É, não vamos interromper pista. É por isso que esses caras têm que entender. Caras que ainda estão interrompendo pistas... Exatamente. Estão contrariando uma ordem presidencial. Não vão fazer que nem os vermelhos lá. Não vão ficar no meio da pista. Então, vamos dizer, devia ter falado desse jeito, que os caras entendiam melhor. Segundo ponto, nós podemos entender perfeitamente no politiquês aí de Brasília que está sendo fumado o cachimbo da paz. Porque o presidente Jair Bolsonaro escolheu o Supremo com um dos seus... De uma forma geral, como entidade, né? Escolheu o Supremo como seu principal inimigo. Se ele está aí conversando com os ministros do Supremo, está sendo fumado o cachimbo da paz. Não é isso, Ocaiã? Exatamente, né? E é importante, Datena, porque, nesse momento, não é a pessoa Jair Bolsonaro conversando com a pessoa... Poder conversando com o poder. É Alexandre de Moraes com a pessoa Rosa Weber. É poder conversando com o poder. Exatamente, são instituições. É. Exatamente, são instituições. Então, é a presidência da República conversando com o guardião das leis do Brasil. Depois de uma ruptura ali que se ameaçava, se aprofundava em alguns momentos, depois se retomava, enfim. A partir desse momento, como você bem disse, é o cachimbo da paz. E é isso que a gente espera do Brasil. As pessoas podem divergir democraticamente? Perfeito. Agora, não pode ameaçar a ordem institucional. Não, não pode ameaçar a ordem institucional. Não, não pode ameaçar a ordem institucional.